Salve, mano! Beleza? Tamo aí na área, vou te mostrar aí o barco que tá agora para sorteio no cotasvelejavida.com.br Olha só! Já lembra de dar aquele like e se inscrever pra não esquecer no final do vídeo, beleza, mano? Tamo junto! Bom, olha só, esse aqui é um Atol 23, porém ele é o terceiro construído, vou te mostrar a plaquinha daqui a pouco. Então, é uma relíquia esse barco, de 1974, totalmente reformado, tá? Com pintura de fundo refeita, pintura aqui do costado, adesivo velejavida aqui, isso valoriza um absurdo, você não tem ideia. Olha, essa âncora aqui, CQR, conhece? Âncora CQR, é uma das melhores que tem, cara, esse barco ele tem duas âncoras, tem essa âncora CQR e tem uma outra Dunford de reserva. Aproveitando que nós estamos olhando para cima, olha que legal esse negocinho de pisar. E olha os degraus que tem no mastro, isso é muito difícil de se achar num barco desse tamanho, tá? Então você vai conseguir subir lá igual o macaquito, tá? E sem cair, tá bom? Procure não cair. Tem iluminação ali, ó, a lâmpada, a luz da cruzeta, tem a do top, cara, top, né? Ó, as luzas todas funcionantes. Uh, aí chegou, tá? Ó, aqui as saídas do, entrada e saída do valvo sanitário. Tem valvo sanitário lá, já vou mostrar, aguenta firme aí. E vai falando que gostei, tá? Ah, olha só. Ó, Fábio, tem até targa. Sim, tem até targa. Nossa, placa solar. Sim, tem também placa solar, tá? Ó, essa paradinha aqui, vamos subir aqui. Essa parada aqui, ó, pra você pôr o motor e descer, como a mão só é difícil. E ele desce, não vai com o motor de pôr, tá? Mas o suporte você já tem. Olha que legal, isso aqui também, uma escadinha pra você saltitar na água de alegria quando ganhar esse barco por apenas R$ 55,00. R$ 55,00 sobe apenas? Sim, cada número referente a quadra de patrocínio que você vai concorrer aqui. Custa R$ 55,00 apenas, tá? Ó, esse banquinho, ele baixa. Já já vou mostrar pra você. Deixa só eu subir lá no barco. Olha, não tinha visto que tem a luz ali. Legal, né? Muito top. Duas blusinhas. E aqui, ó, pra você içar o seu botinho. Legal, né? Muito top, vai. O que é isso aqui? Ah, isso aqui é só um buraco. Enquanto eu não subo lá pra te mostrar lá dentro, veja só as velas que tem esse barco. Tá vendo só? É um punhado de vela. Tem seis velas ali. Dentre elas, duas são as mestras. E a outra é, gente, não é um, já dou dois, burginha. Por falta de vela é que você não vai ficar chateado. Beleza? A âncora, já falei, ó. Vou mostrar aqui pra você no detalhe. Ó, tá vendo que eu desenrolo lá? Aqui, top. O mais difícil é abrir isso aqui com a mão. Ó, ó o tanto de corrente que tem. No saquinho, tudo. Tá? Ó, vamos lá. Tá bom, olha. Ó, o antiderrapante. Tá meio sujo que tava chovendo todos esses dias, tá? Mas isso aqui, a gente vai mandar esfregar tudo e tal, pra ficar bem branquinho. Tá? Agora olha o mato de perto. Beleza? Esse lace bag aqui, tá? Tá velho, feio. Eu vou tirar. Mas se quiser, você que ganhar, se quiser levar pra usar de molde, tu leva também, tá? Não é porque senão eu ia jogar no lixo. Escreve aí. Guardo ou jogo no lixo. Ó, a recranca tá bonitinha, tá? Uma catacolinha pra vocês sabem. Ó, os cabos até estão bons, ó. Dois lados, né? Ó, stopper. Bonitinho. Ah, olha isso aqui que legal. Vou gravando e vou fazendo a boa bagunça. Ó, isso aqui, ó. Puta ventania, meu! Isso aqui, ó. Pimba. Ó. Vai, tá o cachorro lá, ó. Ó. Vai. Ó. Tcharam! E fica um bancoso. Rora, né? Ó. Tá. Tá. Ó, os dois banquinhos. Top, né? É. Dá pra você sentar lá. Ó, aqui vai ficar o comandinho do motor, ó. Tá, tá sempre que tá na revisão. Beleza? Ó. Aqui já tem até um suportezinho. Se você quiser pôr um piloto automático. Pz, 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 pz. Na hora, né? Vamos entrar? Vamos entrar? Vamos entrar? Ó, uma bússola lá. Tá vendo? Vem cá, vem cá Tinha pra chuchar Agora, limpadinha Não é que ficou limpo mesmo, gente Vamos guardar isso aqui Deixa eu ligar a flecha Agora vai, com flecha Vou guardar a pecinha Cadê, cadê, cadê Ah, conforme eu tinha dito aqui Esse aqui é o número 3 Aí ele está atual 22 Foi o terceiro construído É um clássico esse aqui Aí depois virou 23, não sei porquê Quem souber da história, conta aí, beleza? É nóis que está Tudo isso aqui funciona Mas eu não vou conseguir mostrar agora Porque como o barco está em revisão Então está desligada a parte elétrica Aqui é onde vai o motor Mas está sem Porque o motor está no mecânico Tá bom? O motor vai aqui dentro E legal Aqui, ó Tem um banco de bateria Ó As baterias estão novas Segundo Me disseram Tudo bom? Parece que está ligado Caixinha de som Aqui, ó Aqui, ó Tem esses detalhezinhos aqui Mas Depois a gente vê como é que faz, né? Beleza Um monte de galão Isso aqui funciona Tá? Mas agora não Tem uma bomba É... De água Tem aqui Tem uma geleira Vai ficar molhado Porque lavou, tá? Lavou O que que... Vamos ver aqui Ah, ó Tem uma búscula Búscula Deixa eu abrir aqui Vai entrar uma, velho, tá? Oi, tá bem Complicotas Bom Ó Aqui tem cabos a valer Todos os sabores Tá? Ó Todos os sabores de cabo Aqui pra você que vai ganhar Dá pra fazer bolo de cabo Se tu quiser Tá? Já é um bicho Ah Tem uma privadosa Aqui, ó Tá? Que vai... Beleza? Tem um extintor Pra apagar o seu fogo Né? Tem... Ó Aqui, ó Tem... Caixas d'água Aqui não são caixas São sacos Ó lá Acho que são dois É Um grande e um pequeno Tá vendo? Ó Tem um bagulho do profundinho Tinha ali Aliás, é aqui Tá? Legal Né? E, ó Ó Tem até uma luzinha aqui Aí Ó Ó Tá vendo? Luzes Luzes a valer Ó Ó A caminha Pra você fazer um soninho bem bonito Nossa, eu dormi aqui Ganhei esse barco no Cotes O Ligervideo.com.br Por apenas 55 reais Tá? Tá vendo? Tem uma bomba ali, ó Foca, doido Aí Tem uma bomba manual aqui Tem um rádio VHF Tá? O que mais que tem? Ah, a chave geral ali, ó Viu? Peraí, deixa eu ver o que mais que tem aqui Ó É uma visão bonita, não é? Se eu fosse você Eu adquiriria agora mesmo Isso aqui, ó Eu vou pedir pra pintar, tá? Vai ficar branquinho aqui, ó Vai ficar branquinho aqui Vai ficar branquinho aqui Essa pintura aqui, ó É uma cor tradicional Da época do Dom Pedro II É... Eu pedi pra orçar pra ver Quanto que fica Pra pintar de branco também, tá? Então Talvez eu pinte Isso não é uma promessa, tá bom? Então As laterais sim, tá bom? As laterais sim Vai ficar bem branquinho, tá? O que você acha aí? Você gosta do bege? Ah, é o barco clássico O bege O que você acha? Respondei Então, pra você que tá conhecendo agora Eu já tive um barco desse Um Atual 23 Que era a... Leidiana Olha só E cara, fui muito feliz nesse barco É um barco muito marinheiro É... Eu ia morar nesse barco inicialmente Acabou que não deu certo Porque daí eu alugava o barco e tal Pra... Enfim Fazer o dinheiro Acabou que eu não morei Mas é um barco muito bom Pesquisa aí O projeto Um projeto top, velho Então É... Como que funciona as cotas? Funciona da seguinte maneira Você entra no site Você entra no site www.cotasvelejavida.com.br Adquire o... Quantos números você quiser Cada número custa 55 reais Da cota de patrocínio Febe, por que a cota de patrocínio? Cota de patrocínio é porque com essa verba Você... Com essa verba Você ajuda A... Manter o nosso canal vivo E... Então você vai ganhar o barco como brinde Tá? É essa aí que é a parada Então beleza Você escolhe o número lá Efetua o valor da transferência Pra um dos... Pra uma das contas lá E manda no WhatsApp Tá tudo descrito Lá no... Site Tá bom? Qualquer dúvida Você me manda uma mensagem Nesse telefone Que tá aparecendo aqui no vídeo Tá bom? Então espero que você tenha gostado Desse barco Maravilhoso É um barco top Tá pintado tudo fora Vamos dar uma ajeitadinha aqui nesse interno Vai ficar top Tá bom? E qualquer dúvida Estamos aí Deixe o seu like É... Se inscreva no canal Ative o sino E tamo junto Falou, valeu e tchau Música 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 Música